Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sombra do passado Assombram a paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar cercado Só de quem me interessa As vezes é um instante A tarde faz silêncio O vento sopra a meu favor As vezes eu pressinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Me traz o seu sossego Atrás do meu relógio Acalma minha pressa Me dá sua palavra Sussurre meu ouvido Só o que me interessa Só o que me interessa A paz na solidão A órbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A paz na solidão A órbita do tempo A pausa do retrato A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa